Sabadão com dia lindo, hoje tem baile na favela Então monta as barraquinhas, que hoje é festa na favela O DJ chama as malandra pra ferver a noite inteira Vai ser popoque com elas na cama, vai ser popoque com elas na treta Vai ser popoque com elas na cama, vai ser popoque com elas na treta Vai ser popoque, vai ser popoque, vai ser popoque com elas na cama Vai ser popoque com elas na treta Tiga 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 t